Por isso que a gente fica injuriado, por isso que todo vídeo reclamo, entendeu? Tudo, pessoal, é poder ver uma coisa e gostar e poder comprar aqui nos Estados Unidos. Olha como subiu, cara. Que absurdo, cara. Isso aqui era tão baratinho, era dois e pouco, irmão. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Bom, hoje o vídeo vai ser uma coisa, acho que é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, antes de começar com tudo, eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal, que é de graça. O teu like, o teu comentário ajuda demais no meu Instagram, rodrigo.veronesse. Galera, já viu? Antes de você, então dá essa moral pra nós. Não custa nada você se inscrever e deixar um like. Motiva demais o Digão. Comentar aqui embaixo, eu gosto de ler os comentários. E pra você que tem um sonho de morar nos Estados Unidos, deixar o Brasil de vez, não quero mais saber do Brasil, o primeiro link da inscrição tá chegando a data do Deixando o Brasil. Clica no primeiro link da inscrição, cadastra o teu e-mail, eu vou te mandar um e-mail, abre o teu e-mail, senão vai pra lixeira, e entra no nosso grupo de WhatsApp de recados, porque lá a galera vai saber antes de tudo. Pra você que não sabe o que é o Deixando o Brasil, é desde você pensando em vir pros Estados Unidos no Brasil. Eu era uma pessoa que não tinha esperança nenhuma de chegar aqui nos Estados Unidos, ainda mais morar legalmente nos Estados Unidos. Ninguém fala nada pra ninguém. E no Deixando o Brasil eu te explico o teu processo no Brasil, e também explico aqui nos Estados Unidos quando você chega e não conhece ninguém, pra onde que eu vou, o que que eu faço, eu tô num país perdido, nem conheço ninguém, como é que eu faço, Rodrigão? O Deixando o Brasil, praticamente, pega na sua mão, bora deixar o Brasil e vir pros Estados Unidos começar uma vida do zero, legalmente, tá? Em primeiro lugar. Diferente de muita gente aí, legalmente. Meus manos, é o seguinte, a gente vai agora no mercado aqui, porque tem pessoas que a gente tá brincando, que a gente exagera quando a gente fala, pô, subiu demais os preços, né? E eu peguei um vídeo antigo meu, um vídeo antiguinho aí, e eu vou comparar com os preços de agora, só pra vocês terem uma noção, pra vocês verem quando a gente vai no mercado, a gente não tá brincando, não tá falando pra vocês, ah, tá exagerando pra ter clickbait, não, não, mano, não é isso não. A gente, graças a Deus, a gente mora nos Estados Unidos, a gente consegue pagar ainda, né, barato nas coisas, mesmo na situação que está agora. Os Estados Unidos nunca teve tão ruim, igual esteve agora, né? Cris na imigração, crise em tudo quanto é lugar, preço alto, inflação, ou seja, cara, que desgoverno, desculpa a sinceridade pra falar pra você, mas eu prefiro mostrar pra vocês na realidade, a mídia sempre distorce um monte de coisa, e eu quero mostrar na realidade pra vocês como que tá a situação, né, dos valores aqui nos Estados Unidos, comparando com antes e comparando com que agora. Ai, mudou muita coisa, Rodrigão, não, né? Depois da pandemia, bagunçou tudo mesmo, tal, tudo beleza, mas nada explica o que está acontecendo. Pô, Rodrigão, mas é pouca diferença, né, dos valores? Não é pouca diferença, pessoal. Se pra você é pouco, tudo bem, aumentar 10 centavos, 15 centavos, beleza do produto, agora aumentar 40 centavos, 30 centavos, num produto que era, um exemplo, um dólar, e aumenta 1,50, pô, mano, você acha que isso não é um aumento expressivo, cara? Não tem como passar batido num valor desse, então, tipo, vocês vão agora entender o que eu estou querendo dizer. Então, vamos entrar aqui agora, rapaz. Olha, isso aqui é muito legal, isso aqui é um castelo medieval, né? Qualquer dia eu vou gravar um vídeo pra vocês, muito legal esse castelo aí, isso aqui é meio carinho, mas é muito legal, cara, porque ali você faz um jantar, né, aí você começa a ver aquelas lutas de cavalo, assim, né, com aqueles cavaleiros, assim, né, tudo artista, tal, tudo, mas é muito legal, cara, que eu vou mostrar pra vocês aí. Acho meio caro, mas tudo bem. Então, vamos entrar aqui no Walmart, tá sossegadinho o Walmart, né, a cidade tá cheia ainda, mas tá sossegadinho. Janeiro e Fevereiro, o povo tá bem aqui ainda. Depois, até os famosos, tá cheio de famoso aí, rapaziada. Fica o povo vendo, o povo me marcar, né, pô, Rodrigão, vai ver esse famoso aí, vai ver esse cara aí, Rodrigão, tal, tô nem aí, viu, rapaziada. E eu deixar de um monte de serviço, pra um monte de coisa pra fazer, pra ir ficar vendo famoso agora, pra tirar foto, para, rapaz. Tá louco? Cheio de serviço, o que fazer? Tá maluco, rapaz. Mas tem que ser franco com vocês, né? Deixa eu encostar o carro aqui, essas vagas esquisitas deles aqui. Vou mostrar uma coisa, uma coisa pra vocês. Olha, uma coisa de diferente, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu até ampliar a tela. olha aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho da vaga aqui, ó. No Brasil é curtinha, né? Então a gente tem essa vaga aqui, desse tamanho, e desse lado, grandão também, ó. Porque americano é ruim demais, mano. Mas é uma delícia estacionar, né, mano? Você chega aqui, não precisa nem fazer muita frescura. No Brasil é tudo curtinho, um do ladinho do outro, né, mano? Por isso que brasileiro vem pra cá, passa raiva, porque brasileiro aprende a dirigir na marra, né, mano? Tem que dirigir bem no brasa, porque é tudo curtinho, no trânsito, aquelas estradas cabulosas, cheio de buraco na rua. Aí chega aqui, se depara com isso aí, adora, né? Adora. Olha aqui o tamanho das vagas. Ó. Maravilhoso, feio. Maravilhoso. Mano, eu não consigo acostumar mais, cara, de jeito nenhum, a morar no Brasil, rapaziada. muito tempo morando aqui já, acostumei demais, e não consigo de jeito nenhum mais morar lá, cara. Gosto de visitar, né? Também é coisa de costume, né, rapaziada? Às vezes a gente fala assim, mas chega no Brasil, fica um mês, dois meses, aí acostuma de novo. Mas fazer o que, né, rapaziada? São só pensamentos do digão. Às vezes eu sento e começo a ver um monte de coisa, pensar umas coisas loucas, isso é louco. Então vamos entrar? Quero ver o morango. Vamos ver o preço do morango. Olha aqui, rapaziada. R$3,43, a caixa do morango. Isso aqui era R$0,99, uma caixa de morango. Ah, Rodrigão, você tá mentindo, tá mentindo. Olha aqui. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Vamos conhecer o PriceRide. Como vocês podem ver, pessoal, o mercado fica aqui, caixinha de morango, R$0,99, galera. Olha aí. Viu só? Eu tô mentindo pra vocês. De R$0,99 pra R$3,43 não é muito aumento? Não é não? Pelo amor de Deus. A gente acha que isso é normal ainda. Ah, normal, normal, aumentou um pouquinho. Beleza, a gente consegue pagar R$3,43 na caixa de morango ainda, mas pelo amor de Deus, né, mano? 1 quilo e cacetada de carne moída, tá? R$7,36. Tem 1 quilo e pouco, quase 1 quilo e meio de carne moída. R$5,98, 1 quilo de carne moída desse daqui. Ó, passa um pano aqui. Passa um pano. A mesma carne moída. R$4,44, tá? E olha só, ela vem 1 libra. Não é 1 quilo, é 1 libra, tá? R$4,44. Olha aqui. Olha só pra você ver quanta diferença diferença no preço. De 1 quilo pra 1 libra. É praticamente a mesma carne moída, olha aqui, tá vendo? R$9,97. Olha isso. Olha o tamanho desse salmão aqui, pessoal. Olha o tamanho dele. R$9,99. Essa aqui é a outra parte, a parte de frios, onde que tem a parte de congelados, o pão puma. Olha só, é bem grande essa área aqui, olha. Olha o salmão, pessoal. Olha aqui, uma peça de salmão. R$21,69. Isso aqui também subiu muito, o que mudou a sua embalagem, né, do Walmart pro outro mercado. Mas vou mostrar pra vocês. de R$21,00 por R$9,00. Tipo, o dobro. Mais do que o dobro, tá ligado? Ainda é barato, beleza. O salmãozão bonito desse aqui, né, que a gente pode ver, mas, cara, absurdo. 1,70 de reais, ó. R$2,85. Olha aqui o ketchup, ó. R$4,76. O mesmo ketchup, o mesmo. R$4,76, ó. O mesminho. Não tem diferença, não. Olha aqui, pra mim, é muito bom. Mano, olha só que delícia, velho. Tem de mussarela, creme de mussarela. Tem esse de alho com parmesão, olha só. Tá 1,79. Pode comprar à vontade, que é uma delícia. Eu recomendo muito comprar esses molhos. Já vem prontinho, precisa fazer nada. Até aqui não mudou muita coisa, mas 2,17. Aí, ó. 2,17 esse molho aqui. Até aqui não tá tão diferente, não. Pouca coisa aumentou, né? Esse aqui é um aumento pequeno, vamos dizer assim, né? Pra quem acha que é pequeno, eu acho que é tudo aumento gigante, mas enfim, é bom esse molho, eu gosto desse molho aqui da Rago. O melhor de tudo, pessoal, é poder ver uma coisa, gostar e poder comprar aqui nos Estados Unidos. Esse poder de compra, velho, é lógico, não pode abusar, mas não passar vontade das coisas que você quer pra comer, velho, não tem preço que pague, velho. Não tem preço. A própria marca do mercado, olha só, esse requeijo aqui vem 227 gramas, mano. Olha só, tá 2,39. 4,14 um queijo, meu Deus, 4,14 um queijo parmesão, olha como subiu, cara, que absurdo, cara, isso aqui era tão baratinho, era 2 e pouco, meu irmão. Bem legal, como vocês podem ver, tem de tudo também, pessoal, é bem baratinho as coisas, isso aqui, olha o tamanho dessa barra de chocolate aqui, deixa eu colocar o meu telefone aqui, gigante, da Herschel's, olha aí, 1,99. Esse aqui eu não sou muito chegado, não, velho, isso aqui, vou ser bem sincero, eu não sou muito chegado, não, muita gente gosta, de amendoim, nada de amendoim, essas coisas assim, de manteiga, eu não gosto não, 1,99. Aqui, rapaziada, dá o mesmo, tá vendo, 2,98, 2,98 também, tá vendo, gigante, subiu pouca coisa também, olha aí, tem as menores, aqui tá 2,16, é o XL, 2,16, mas esse aqui, tá vendo, o creme de leite deles também, tá bem barato, o da Nestlé, tá vendo, tá 1,69, tá bem barato esse creme de leite deles, aqui, 2,23, lata de creme de leite, a mesma, tá vendo como subiu, cara, de 1 e pouco, para 2 e pouco, sabe, então, eu acho que subiu bastante, isso, lata de milho, você paga 49 centavos, merda, bom, estamos chegando, lata de milho aqui, a mais barata, lata de milho hoje aqui, é 64 centavos, esse já estava mais barato, mas ó, 64 centavos, essa aqui, como se fosse uma jurema da vida, sabe, essa aqui, Del Monte, muito boa, né, então, você viu que pode, ter variado um pouquinho também, olha, isso aqui também é boa, essa marca aqui, só que a marca do Walmart, cara, é muito boa também, entendeu, então, 64 centavos, é a mais barata que nós temos aqui, de milho, o óleo também está 1,99, olha só, de canola, tá, 1,99, grandão, vamos dar uma checada no óleo também, canola, 4,24, 1,5 litro, nem isso, nem isso, nem 1,5 litro, 1,420, 4,24 o óleo, 2024, rapaz, é, aí vai passando, 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 esse aqui é o mais barato, só que é óleo vegetal, está 3,97, acho que é o mais barato de todos aqui também, é a mesma quantidade, vai passando, vai passando, e a galera vai falar, ah, está tudo normal, está tudo normal, aí que a pouco você vai ver, o que vai parar, o que vai virar, o pão puma deles é uma delícia, pessoal, da marca do mercado, pode comprar, que é fofinho, mais gostoso que o pão puma aí do Brasil, da marca pão puma, 89 centavos, um pão inteiro desse aqui, nem é pequeno não, é grande a parada, é uma delícia, pode comprar dessa marca aqui, que eu a garante, vamos correr no pão mais barato que tem aqui, qual que é o mais barato que tem aqui, rapaziada, é lá na frente, da própria marca do Walmart, ah, Rodrigão, o mercado que você está mostrando é mais barato que o Walmart, não, rapaziada, o mercado do Walmart é um dos mais baratos que tem, cara, nenhum se compara com o Walmart, está ligado, isso aqui mudou muito, aqui na pão puma, deixa eu ver a pão puma, é rapaziada, acho que o mais barato que vai ter é esse daqui, não estou enxergando outro mais barato, aqui, deixa eu ver, ah, na marca do Walmart, mudou a embalagem, por isso que eu estou confundindo, está vendo, mudaram a embalagem, e ele está custando 1,42, é o mais barato de todos, esse era o pão mais barato que tinha, era 0,87 centavos, 0,88 centavos, e olha só, quanto que a gente está pagando o pão aqui, do mais barato, isso aqui é a marca do Walmart, o Grey Value, está vendo, essa marca aqui é o Walmart, é boa a marca do Walmart, só que, só pode ver, que ela é a mais barata de todas, aqui a gente já vai para 3 e pouco, está vendo, 3, 3, e aqui é o, o, a Sun Vim Boys, está vendo, 2,86, esse aqui é o mesmo, que a gente tem no Brasil, da Seven Vim Boys, o mais gostoso, é a mesma marca, 2,86, mesmo bandeira, olha o lombo aí, sem osso, sem nada, 2,83, olha isso aqui, 2,83, esse aqui é como se fosse um lombo fresco, está vendo, olha o preço, 10,88, muito menor daquele que eu estou mostrando para vocês no mercado, o outro é mais fresco que isso aqui ainda, olha aqui, olha o tamanho, a Ruffles está em promoção, um saco grande, está 2,49, tem a de Shader, tem a original, está barato também, quer ver uma coisa, vocês vão ficar de careta aqui agora, o preço da Ruffles, olha aqui, 5,48, é mais barato aqui, 4,38, é o mais barato que tem, tem essa aqui de outras marcas também, isso aqui é Shader, mas é tudo apimentado, está vendo, me colocam ralatém também aí, está vendo, mais barato que tem, 4,38, não vai ter mais barato que isso não, está vendo, ó, 4,38, 4,38, 4,48, está vendo, é meus manos, vamos ver aqui uma aqui agora, que eu quero mostrar para vocês também, aqui, a Pringles como sempre, em outros lugares está 1,30, 1,40, 1,50 até, aqui está 99 centavos, aí tem o sabor de barbecue, de Shader, essa batata aqui da Lay's também está 99 centavos, tá, aqui é de Shader, essa aqui é mais crocante um pouco com a Pringles, mas a Pringles é mais temperadinha, mais gostosa, Pringles embaixo está 99 centavos, como vocês podem ver também, e ela também está 99 centavos, então é legal você comprar uma dessa, e comprar uma dessa, moleque, aqui tem, olha como aumentou a Lay's, 1,98, o dobro, se isso aqui para você é normal, ah Rodrigo, 2 dólares, você já sabe como que está o Brasil, mas a gente pagava 1 cara, então é o dobro do preço do que a gente pagava, é isso que eu quero que vocês entendam, entendeu, eu sei que tem outras marcas também, outros sabores e tal, nossa, isso aqui é uma delícia isso aqui cara, meu Deus, isso aqui é um veneno, 2,47, 2,47, está vendo, olha isso cara, acho que já espimentei para vocês, hum, chili fries, isso aqui é de mel cara, com pimenta, isso aqui é de, esse aqui é um, tipo um lanche que tem no Philadelphia, que é muito famoso, está ligado, filet steak, está vendo, olha isso cara, nossa, da fazenda, com grãos, isso aqui é batata doce, olha que legal, mano, isso aqui é Doritos, mini Doritos, cara dentro do tubo, o gordo sofre rapaziada, 2,24, era 1 dólar, isso aqui era 99 centavos, meu Deus do céu, onde nós iremos parar, 3 dúzias de ovos, por 2,49, é um mercado, bom, aqui nós temos na outra área, dos frios, quero mostrar para vocês também, mano, eu descobri um, ela comprou, eu amei cara, isso aqui, nossa, mas está 1,22, de coco, é uma delícia, vamos ver, vamos ver, vamos ver quantas dúzias do ovo, o mais barato que a gente tem, eu acho que é 1,64, até que está bom ainda o preço, mas, nós compravamos 3 dúzias, né cara, um pouquinho mais, porque esse daqui, está 1,84, esse aqui é um ovo melhor, está vendo, é o Astralardi, nesse mercado aqui também, a gente vai encontrar o Yakult, só que vem 1,2,3,4,5, por 0,88 centavos, velho, olha o Danonim, 1,99 a bandeja de Danonim, mano, 1,99 apenas a bandejinha, aqui é a área de frios também, ele é pequenininho, como vocês podem ver, olha o tamanho dele só, o Yakult está 1,16 rapaziada, e ele vem em 6, eu vou levar um Yakult aqui também, vou até levar, e ele vem em 6, que legal, aí, eu vou levar, porque eu estou com saudade de comer, a Coca-Cola, olha o preço da Coca-Cola, de 2 litros, 2,68, a mesma Coca-Cola, rapaziada, a fonta, eu já mostrei para vocês, as fontas, acho que eu vou levar, está gostoso, Coca-Cola de 2 litros aqui, está 1,50, de Cherry, eu não gosto dessa Coca-Cola aqui não, acho horrível, 1,50 também, a Sprite, também está 1,50, podem comprar à vontade, eu acho mais gostoso, que o Guarana Antártica, uma delícia, esse refrigerante aqui, ele é de gengibre, está vendo, é de ginger, mano, é uma delícia, vocês vão curtir demais, podem comprar, geralmente os médicos, quando você come demais, é tipo um bagulho para fazer digestão, os médicos recomendam tomar isso aqui, bom rapaziada, vamos continuar vendo aí, tem gente que fala assim, não, está tudo normal, está baratinho ainda, eu sei rapaziada, mas você chegou agora no canal, tem gente que é veterano no canal, que faz tempo, e está ligado dos valores que a gente pagava antes, por isso que a gente fica injuriado, por isso que todo vídeo reclamam, entendeu? E eu venho reclamando, isso faz tempo, todo vídeo eu estou reclamando, porque eu estou vendo a diferença, todo mundo está falando, normal, normal, e eu não estou sendo sarcástico, ou fazendo graça, não, eu estou vendo aumento, e eu não estou contente, porque eu consumo também, sou consumidor, então eu gosto de pagar barato nas coisas, ou justo pelas coisas, não do jeito que está, olha a TV, 55 polegadas, está no preço médio, 248, TCL, 4K, essa aqui é 378, Samsung, 55 polegadas, também 4K, tal, essa aqui é uma Visio, 398, 65 polegadas, essa aqui é a Samsung também, ah, mas essa aqui é aquela mais top, né mano, cristal, Ultra HD, 498, 55 polegadas, está caro, muito caro, aumentou a televisão, essa aqui está 378 dólares, e essa aqui é 65 polegadas, que está mais ou menos, essa aqui está da Heinz, está 278, tem 58 polegadas, Ultra HD também, 4K, e aquela aí está 198 dólares, 43 polegadas, e essa aqui, ela é 4K também, é isso aí, não gosto muito dessa marca, para você ser bem honesto com vocês, não recomendo não, deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui, não é coisa, os preços do bagulho, né mano, diminuiu um pouquinho, esse laptop aqui, game 599, de 629 por 599, ou 55 por mês, né, aí esse aqui é um Core i5, tem de força, já aqui a configuração dele, RTX 3050, para game, está legalzinho, cara, tem esse Acer aqui também, 949 dólares, de 999 por 949, é o Nitro, né, bom também, não acho ruim não, tá, a configuração dele aqui, olha que legal, esse aqui é mais pica, né, esse aqui é o, já é o Q4, é já TI, 3050 TI, 47, 16 GB, 512, laptop game, rapaziada, no Brasil são 7 conto o bagulho desse, mas tem laptop baratinho aqui também, um exemplo aqui, vamos ver aqui, aí ó, 229, da Lenovo, 249 esse, vamos ver se é mais barato, 249 esse da HP, bonitinho, da Intel também, vermelhinho e tal, tem outras cores também, esse aqui subiu um pouco o valor dele, HP também, 329, olha que legal, cara, monitor curvado, 129 dólares da Samsung, 27 polegadas, esse aqui tá bacana, mano, isso aqui tá bem legal, olha aí, baratinho, de 149 por 129, tá legal, não tá baratinho, mas tá legal o preço, por ser curvado da Samsung, é até bom a gente vir aqui, rapaziada, na época que não tá turistada, olha como que fica vazio, como que fica gostoso, andar, se fosse assim, o tempo todo, ia ser tão bom, mano, nossa, velho, tô querendo comprar esse bagulho aqui pra mim, mano, ó, X-Backbone, tá vendo, tô querendo comprar ele pra mim, cara, tem uns controles ali também, pá, deixa eu ver se tem videogame aqui, disponível, deixa eu ver aqui, cadê a parte dos games, não, não tá aqui não, deixa eu ver aqui, mano, por isso que, olhando, deu uma porcaria, velho, olha pra você ver, acho que nem tem disponível, mas ó, aqui estão os valores, esse Xbox mais barato, 269, dá uma baixadinha, aí você tá 499, que é o Série X, Série X 499, e esse aqui é o com Diablo, tá ligado, aí você sabe a diferença aí, eu não sei diferenciar isso aí não, tá ligado, mas não tem nenhum disponível ali embaixo, que eu posso ver não, deixa eu ver se o Nintendo tem, é porque é muito turístico, tô falando pra vocês, rapaziada, é diferente um pouco, entendeu, a Nintendo tem bastante, aí ó, Nintendo tem bastante, tá vendo, aí ó, 299, Nintendo tem um monte, deixa eu ver se a Playstation tem, acho que não, mas vamos ver, vazio também, rapaziada, olha aqui, que legal, controle da Super Mario, 24 e 28, vazio também, rapaz, monitorzinho 720p, 88 conto, não vale a pena comprar, baratinho, então foi esse vídeo galera, espero que vocês tenham gostado, já sabe o que fazer, se inscreva no canal, não vai te custar nada, deixa o seu like, é muito importante pra mim, o seu comentário também, é muito importante, eu gosto de ler cada comentário, e tentar responder o mais rápido possível, não se esqueçam de ir lá no Instagram, Rodrigo.Veronese, na minha página no Facebook, vlog do Rodrigo, estamos chegando aos 100 mil likes na página, não esqueci que nós completamos quase 7 milhões de visualizações no Facebook, tá vindo muita coisa legal, então é interessante você me ajudar nessa parte, de deixar seu like, de deixar seu comentário, de compartilhar com os teus amigos, mas também tem mais vídeo, estamos juntos sempre, fique com Deus, até o próximo vídeo, e aí,